Olá amigos, seguidores, clientes da Direct Imports no canal do YouTube. Hoje eu trago para vocês a F-150 Raptor, essa super picape de 450 cavalos, motor de 3.5 V6 EcoBoost. Mas não fiquem desanimados, essa picape V6 faz barulho de V8 e de GTR e eu vou mostrar para vocês como. Aqui nesse botão é o seletor de escape, no modo quieto, normal, esporte e nesse modo barra, esse carro faz barulho de V8 Supercharger. V8 Supercharger V8 Supercharger As rodas são de 17 polegadas e a caixa alta permite que você veja os amortecedores Fox Shocks, que estão aqui na cor vermelha. Aqui atrás temos os dois escapamentos em forma de trombone loop, que dão esses diferentes sons no modo barra, que faz um som de V8. tampa elétrico, escada para você acessar, um apoio para você subir com segurança, facilmente você fecha. Uma mulher pode fazer sozinha. Aqui a gente tem réguas com medidas, se você está trabalhando com algum material como madeira na sua fazenda, isso pode te auxiliar, é uma mesa de trabalho. Temos tomada e essa caminhonete possui um inversor de energia de 400 watts, permitindo que você carregue uma ferramenta elétrica ou uma bateria se você precisar. Pagar mais para quê? Importe com a Direct Imports. Se você for comprar um carro desse, a pronta entrega no Brasil, você vai pagar 300, 400, 500 mil reais a mais. A importação leva apenas 60 dias, está esperando o que para fazer importação com a Direct Imports, com economia, segurança, transparência? E você vai manter o seu investimento intacto, porque você vai usar, usar o carro e vender pelo preço que você importou. Se não gostar, ainda vende com lucro. Importe a sua super picape com a Direct Imports.